Olá pessoal, eu sou a Nádia Rocha, apresentadora do IPO TV e eu estou aqui com o Luan, gente. O Luan que faturou o segundo lugar no Man Event aqui no IPO Fest. Gente, tá levando uma bolada pra casa, né Luan? Conta pra gente como é que foi. Foi muito concorrido, foi muito difícil? Conta pra gente. Então, na verdade, como eu disse pra muita gente, eu não sou um jogador profissional, mas eu jogo sempre com a cabeça no lugar e foram três dias de torneio bem cansativos, onde até quando eu chegava em casa depois do torneio a cabeça pesava, a gente não conseguia dormir, tinha que... é bem complicado. Eu fiquei muito ansioso, mas eu sempre joguei com a cabeça no lugar, nunca joguei minhas fichas assim de graça pros outros, eu sempre pensava bem nas minhas ações e graças a Deus deu tudo certo. Não tô triste com o segundo lugar, tô lisonjado por fazer parte da mesa final e daqui pra frente é tudo nosso. O que você tá achando do evento, da organização, você recomenda? Nossa, sem palavras, eu achei o Farid também quando a gente tava indo pra mesa final, eu tive o prazer de puxar ele e falar, Farid, posso falar uma coisa? Obrigado por esse torneio, tava muito top, muita gente elogiando, muitos jogadores profissionais junto com amadores e sem palavras mesmo. Sem palavras, eu tô muito feliz, muito feliz e o torneio, pelo amor de Deus, é muito top, muito top. Você recomenda então? Totalmente, totalmente. De julho, junho eu tô aí de novo, vai ter de novo, né? Então tá ansioso já pra segunda edição do Epiopé? Já tô, já vou, tô concorrendo o prêmio de novo. Se Deus quiser. Tá certo, tá levando uma bolada pra casa, só alegria. Só alegria. Eu e o Marlon, a gente fez amizade no meio da mesa, quando a gente tava com duas mesas, eu e ele já se conheceu, foi bem bacana, adorei ir na mesa final com ele, não tô triste, parabéns pra ele, ótimo jogador e só tenho que falar parabéns pra mim também, porque eu tô surpreso. Tá certo, parabéns mesmo pra você, Luan, pelo vice, né? E é isso aí, gente. Epiopé é fecha pra você.